Sou do TRT7 há 23 anos e estou no setor de arquivo do Fórum aproximadamente há 12 anos. Nós do Arquivo do Fórum atendemos diariamente pessoas à procura de saber notícias de seus processos, fazemos conferência de arquivos arquivados e enviados pelas varas. Recentemente, começamos um trabalho de verificação de processos aptos à eliminação, visando a redução do acervo arquivístico. Mesmo sendo o último procedimento no processo, arquivos definitivamente, o processo em si não deixa de ter o valor, a importância. Pessoas nos procuram para resolver pendências junto à Previdência Social, ao Imposto de Renda, verificar se tem algum dinheiro a receber. Gosto muito de trabalhar, quem me conhece sabe disso, sou muito organizada, Gosto de atender bem as pessoas, que as pessoas saiam daqui felizes, bem encaminhadas. Aqui a gente tem um atendimento onde a gente prima para colocar a pessoa no caminho correto da sua solução, porque é muito ruim ficar para lá e para cá. Eu não gostaria de ir para uma instituição e a pessoa ficar me rebolando para vários setores. Queria desmistificar também essa ideia que todo servidor público é preguiçoso e oneroso ao país. Isso me machuca realmente, quando todo mundo diz que servidor público é preguiçoso. E eu não gosto dessa ideia, eu acho que isso tem que ser combatido por cada um de nós. Aqui no trabalho do arquivo, nós valorizamos muito a equipe, porque precisamos de pessoas para o trabalho fluir. Um momento muito importante de grande satisfação pessoal foi quando nós, do arquivo, realizamos um trabalho de organização, onde nós sabemos hoje onde se encontra cada processo e cada caixa. Um momento muito importante vivido por todos nós que trabalhamos aqui no fórum é a vinda da presidência itinerante. É de grande importância esse trabalho desenvolvido pela equipe do Dr. Plauto, porque chega até nós aqui do fórum, escutando as nossas demandas, nossos problemas, mesmo com toda a dificuldade que se tem de resolver, mas ele está aqui para nos escutar. Eu acho que a presidência itinerante é a bola de ouro do Dr. Plauto. Por isso que eu bato palma e eu disse a ele, olhando os olhinhos dele. Tenho grande satisfação em trabalhar aqui. E os frutos que eu colho são os sorrisos e os agradecimentos das pessoas que aqui chegam com problemas e todos nós conseguimos resolver. sempre querem nos agradar. Mas eu peço para rezar o Ave Maria e o Pai Nosso pela minha saúde e que eu possa ficar aqui muito tempo ainda fazendo isso. Eu acho que nós temos que resgatar essa verdade, que nós somos servidores públicos, que nós temos essa obrigação de atender as pessoas, porque é isso que ela espera de nós. Ok? O que é isso que nós temos que fazer? Sou Tarsília Josino, trabalho no arquivo do Foro Tranunes e o TRT7 somos todos nós!